Tenha sonhos, não desista nunca, não pare de acreditar, lute, tenha a força de um gigante, pois Deus está contigo, Deus está com aqueles que lutam, Deus está com aqueles que sonham, Deus te dará apenas o que é teu, assim eu peço para Deus me dar apenas o que é meu, seja bem-vindo a Ex-Mecânica. Bom, hoje eu quero perguntar para vocês, você quer ser um mecânico? Você está disposto a ser um mecânico mesmo? Pois, se você acha que é fácil ser um mecânico, vem comigo que eu vou te refazer essa pergunta. Quando você pensa em ser mecânico, o que você pensa? Como que você pensa? Como que você acha que é ser um mecânico? Será que é fácil ser um mecânico? Será que é só receber o carro, saber o que está fazendo, liberar o carro, pegar aquele dinheiro e tudo bem? Será que é isso? Pois bem, pessoal, hoje a gente quando desejamos algo, a única coisa que nós pensamos é na parte boa. A gente jamais pensa na parte ruim, porque tudo na vida tem a parte boa, tudo na vida tem a parte ruim. Pode acreditar que na mecânica não é diferente. Galera, eu Alex, comecei a minha trajetória da mecânica nas motos. Todo mundo que já me acompanha no canal, eu lancei o primeiro vídeo perguntando se você queria ser mecânico. Beleza? Aqui quem fala é Alex, Alex mecânica, né? Com muita satisfação para agradecer a todo mundo que está aqui no meu canal, né? Estamos aí hoje com 330 pessoas, né? Falta 670 para chegar a mil inscritos aí, para a gente poder estar fazendo aquela livezona, que é o que eu mais quero aí. Opa! Chega para lá, acho que acabou de cair água aqui, pessoal. Acabou de cair água aqui em cima do carro aqui. Hoje aqui, pessoal, está uma chuva terrível, né? Hoje aqui agora eu quero falar para vocês aí de um assunto meio que sério, né? A gente quer começar, né, cara? Tipo, quem vai começar na reparação automotiva, né? O que a gente quer, né? O que a gente quer? A gente quer, velho, um salãozão aí de uns 10 metros, né? De 10 por 10 aí, né? De 5 por 10. A gente quer um salãozão, colocar lá dois elevadorzão, nosso laboratóriozinho ali da eletrônica. Tudo bacana, né, cara? Então, assim, você quer começar na reparação automotiva, cara? Você quer mesmo trabalhar de mecânico? Cara, tem certeza que você quer? Então é o seguinte, porque eu, quando eu fui começar, eu me fiz essa pergunta. E eu quis, eu quis trabalhar de mecânico. É o que eu quero fazer, entendeu? Eu gosto do que eu faço. Eu faço tudo, velho. Eu saio desenrolando tudo. Mas quis me especializar na área da reparação automotiva, tá, pessoal? E quando eu falo reparação automotiva, eu não quero ficar limitado, né? Não desfazendo de quem aí escolheu trabalhar com uma coisa só. Parabéns. Ainda bem que você consegue, porque quanto mais você faz uma coisa só, né, você fica cada dia melhor naquilo ali. Cada dia você vai ficar melhor. Se você é um cara que quer se especializar em freio, você vai virar especialista em freio, né? Nós temos aí na internet hoje um cara que é especialista só em óleo, né? Só em óleo. O cara é especialista aí, o canal do cara aí de olho no óleo, né? Tive palestra com ele na Automé, que o cara manja muito de óleo aí, né? Mas, cara, eu não nasci pra isso, né? Eu não nasci pra ficar ali. Eu quero ver o cliente chegar e seja lá o problema que ele tiver, eu quero resolver, cara. Eu poderia ter alugado. Eu saí do hospital a seca amargo, né? Peguei uma boa grana e falei assim, agora, cara, agora eu vou abrir minha oficina. Já tinha feito meus cursos, já me senti preparado pra reparação automotiva. Falei, agora sim, agora é a hora, né? Vou cair pra dentro. Então saí do a seca amargo, peguei o dinheiro, comprei as ferramentas, tudo. Aí na hora veio a questão, alugar ponto ou não alugar, né? Eu posso pagar um ponto? Quantos clientes eu tenho? Nenhum, cara. Quando eu abri a porta não tinha nenhum cliente. Então como é que eu vou pagar o aluguel e manter minha família? O seguro desemprego é cinco meses, entendeu? Então o que eu fiz? Eu falei assim, cara, em vez de eu pagar aluguel, eu vou trabalhar onde eu moro, né? Eu moro numa chácara, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Eu moro numa chácara, ó. No giro de 360 aí pra galera conhecer o local onde eu trabalho. E aqui atrás, pessoal, ó. Fiz essa estrutura de lona aqui, tá vendo? E aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou construir um galpão pra que eu possa trabalhar no dia de chuva, né? Mas tá chovendo aqui em São Paulo, ó. Desde a segunda-feira passada, tá? Tá chovendo aqui direto, cara. Todo dia chove, chuva muito forte, né? Então não é fácil. Imagina você que vai começar ali, ó. Você que tá trabalhando de cozinheiro na cozinha quentinha, tudo bonitinho ali. E você vai ali, ó. De baixo fazer uma embreagem ali, ó. Nesse chão todo molhado. Você tem que deitar ali, ó. Colocar um papelão. Daqui a pouco o papelão virou lama e você tá ali rolando por cima, arrancando o câmbio. Não quer nem saber. Você quer consertar o carro do cliente e mandar embora, né? Ah, o serviço é de elétrica. Você vai usar o scanner? Tá. Metir a lona aqui, né? Aí, ali em cima da mesa aí, minha girafa tá ali atrás. Tá vendo? Meu macaco jacaré tá aqui. Coloca o computador ali em cima e desenrola a eletrônica do carro aqui embaixo, entendeu? Mas isso, pessoal, é o início. Isso é sua origem, né? Isso é pra você, quando você crescer, você nunca querer ser melhor que ninguém, né? Querer muito, Davi, você vai ter aí cinco funcionários e você vai querer humilhar seu funcionário, né? Você vai querer aí, ah, quem manda sou eu e eu lhe pago... Não, tem que ser uma vida de mão dupla. O funcionário precisa de você e você precisa do funcionário. Eu quero um dia, pessoal, ter meu galpão, né? Ter minha empresa aí, bem-sucedida, e ter meus funcionários pra trabalhar comigo aí, pra me ajudar. Mas eu quero lembrar da minha origem, lembrar da onde eu vim. Eu quero sempre lembrar da onde eu vim. E eu criei meu canal no YouTube e esse vídeo vai estar registrado aí, minha origem. Foi daqui que eu vim, pessoal. Foi de baixo, né? Eu nunca queira começar a subir uma escada já do topo dela. A gente começa do primeiro degrau, engateando ainda, pessoal. Pra depois nós se levantar e começar a subir essa escada, tá? É devagar e sempre. Se eu tivesse alugado um ponto, eu já tinha fechado, né? Já tinha fechado o meu ponto, já não tava mais trabalhando com isso. Porque eu tenho uma família pra manter, entendeu? Então, assim, já que eu escolhi trabalhar com reparação automotiva, beleza, trabalhei. E vou estar aqui. Depois daqui eu pretendo construir um galpão aqui. Não fique feliz aí achando que essa chácara é minha, porque não é, tá, pessoal? Essa chácara aqui tem um dono, né? Gente boa aí que permitiu eu trabalhar aqui, né? Eu ajudo ele com a administração da chácara aqui, né? E ele me ajuda, me ajuda com o meu projeto de oficina. Um dia quando eu crescer, eu tenho que lembrar desse cara, porque o cara também me ajudou muito. Viu aí, galera? Olha, todo mundo acha que vai começar uma oficina de cima. Todo mundo quer, muitas das vezes, começar. Muitas vezes tem até um dinheiro pra investir, mas esse dinheiro não é o suficiente pra que a pessoa possa comprar um ponto, pra que a pessoa possa alugar um ponto caro ou grande e começar. Então, muitas das vezes, a pessoa quebra por essa ganância, por querer começar a história do final. Todo mundo que me acompanha no meu canal sabe, né, galera? Que eu comecei embaixo de uma lona, na verdade mesmo, embaixo das árvores. Das árvores, eu fui pra baixo de uma lona. E depois da lona, fui pra baixo de um telhado. E hoje eu tô com o meu galpão, onde eu consigo trabalhar tranquilo. Choveu, fecho meus portões, entro pra dentro e tudo certo. Mas, vamos começar essa história que eu quero mostrar mais um pouquinho. Pois é, galera. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi simples. Eu não dependi só da mecânica nesse... Todo período meu, nesse meu tempo. Eu me chamo Alex. Eu vim da gastronomia, tá? Mas antes da gastronomia, eu cheguei a trabalhar com tudo. Fui agricultor rural, tá? Trabalhei na agricultura. Pode ter certeza que eu entendo de plantar legumes, cacau, mandioca, verdura. Entendo de como colher cacau, trabalhar colhendo mandioca, fazer farinha, a casa de farinha. Cara, conheço, tá? Quero mandar um abraço aí pro povo do Nordeste. Trabalhei muito nessa Bahia Braba. Fui catador de café. Fui catador de legumes, catador de cacau. Capinei, cuidei de bois, cuidei de cabras. Trabalhei em fazendas, trabalhei em cidade. Fui vendedor de água mineral, cerveja, refrigerante, maçã. Quero mandar um abraço aí pro pessoal da região de Chiquié, né? Entrogamento de água clara. E pra toda a galera que trabalha também. Porque, galera, não importa o que você faça. Se é honesto o que você faz, cara, Deus vai abençoar. Pode ter certeza que Deus abençoa vocês que trabalham honesto, tá? Saí da Bahia aos meus 18 anos, cheguei aqui em São Paulo. Aqui eu fui catar papelão junto com a minha mãe, né? E o meu padrasto, meus irmãos também, né? Depois que a gente passou-se um tempo, eu consegui um emprego na obra, né? Pra ser ajudante de empreendedor. Toda vez, né? Era um serviço bem pesado. Toda vez eu pensava em desistir, né? Falava, mas quando chegava o dia ali, sexta-feira, que o cara me empagava, falava, ah, não, vou continuar mais nessa semana, né? Então, foi assim. Trabalhei ali uns seis meses ali fazendo a obra. Pegamos uma casa do terreno e demos três andares montados. Eu e um empreendedor. Tudo maravilha, né? Então, logo depois aí, passei pela fase do exército. Consegui um emprego registrado. Meu primeiro emprego na gastronomia. Mas quando eu entrei na primeira vez na gastronomia, eu que vinha de serviço braçal e bem pesado, eu achei aquilo uma moleza. Falei, nossa, muito mamão trabalhar com isso aqui. Isso aqui é serviço de mulher, né? Moleque de 18 anos, criado lá no meio da mata, já tinha essa visão, né? Eu falei, isso aqui é muito fácil. Então, eu destruí lavando panela. Fui um destruidor. Todo sujo, cheio de capão, avental pingando em água, prato no dia, que era costela, meu Deus do céu. Mas, consegui. Logo, eu falei, não posso ficar só na panela. Eu quero estar lá no fogão. Eu quero ser o cara da cozinha. Eu quero ser o cara que vai cozinhar. Então, toda vez que eu trabalhei em algum emprego, nunca quis passar por cima de ninguém. Mas eu também queria sempre ser um dos melhores. Então, na gastronomia, em um ano, eu me tornei chefe de cozinha. Trabalhei em vários hospitais, fiz nome, conheci muita gente. Botava meu currículo numa mesa, já consegui um emprego. Mas aquilo me faltava. Eu não era feliz naquilo ali. Então, fui para a segurança. Trabalhei armado, lá no Tribunal de Justiça, fazendo segurança por desembargadores e tal do estado de São Paulo. Ganhei certificado, virei chefe da segurança também. Mas não era aquilo. Eu me sentia um vazio ainda. Então, chegou a hora em que eu falei assim, chega, porque a resposta que eu preciso está dentro de mim. Então, eu fui, parei e pensei, o que ia me fazer feliz? O que poderia me fazer feliz no meu trabalho? O que poderia me fazer feliz? Então, eu falei, eu sempre fui o cara que consertava a panela verde da minha mãe, o cara que abria a televisão, botava um fio em cima, botava uma borra de vela para ficar segurando aquele fio, o cara que consertava a tomada. Eu sempre fui o cara que consertava. Falei, vou para a área da computação, vou trabalhar com conserto de computador. Computador não vai me faltar nunca. Isso aí vai durar há muitos anos. O celular, né? Mas, não me envia na bancada. Então, eu tinha uma moto Kansas, moto bem problemática, problemática mesmo. Eu consertava uma coisa, ela quebrava outra, consertava uma coisa, ela quebrava outra. E não tinha jeito. A moto era problemática. Aquela moto podia esquecer. Até que ela quebrou debaixo do quadro comigo. Quando não tinha mais nada o que fazer, ela quebrou o quadro. A moto era terrível. Chegava na porta da oficina, o mecânico já falava, manda embora, manda embora. Chegava na outra oficina, o cara falava, ó, peça só depois de 30 dias. Passava uns dias, eu ia em outra oficina, o cara falava, é 3 mil reais para fazer o motor. Então, eu falei, vou virar mecânico. Bom, que eu vou consertar qualquer tipo de coisa que aparecer na minha frente. Então, fui para a oficina, quero mandar um abraço para o Carlos Freitas. Quero mandar um abraço para o Adriano, que trabalha também na Casa da Moto, na Rua dos Estudantes, aqui em São Paulo, na Liberdade. E o Carlos Freitas, que está em Manaus, Deus abençoe, foi o cara que abriu a porta para mim. Então, o Carlos Freitas, o Beto, ele resolveu me treinar na oficina dele de moto. E o cara era tão bom para treinar, que ele cortava os fios da minha moto. E eu trabalhava em dois empregos, eu estava na cozinha e na segurança ao mesmo tempo. E aí, no dia da folga, eu ia trabalhar mais ele. Então, o que ele fazia? Ele cortava os fios da minha moto. E aí, eu só ia embora quando eu achava o defeito. Se eu não achasse o defeito, não tinha como ir embora. E ele não consertava. Ele ficava ali tocando violão, madrugada, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã. E eu lá, naquele sofrimento ali, buscando, acho que achar aquele defeito para ir embora. Já me batendo na agonia, que eu tinha que ir em casa buscar a minha roupa de trabalho. E ele não estava nem aí. Mas aquilo foi bom para mim. Depois que eu saí da oficina dele, eu aprendi na prática. Então, eu falei assim, quer saber? Eu preciso da teoria. Eu quero saber por que os caras falam que tem que usar o torquímico. Por que tem que usar o relógio comparador. Eu quero entender o porquê disso. Então, eu fui para o curso de motos. Então, eu fiz lá mecânica de moto, injeção eletrônica de moto, elétrica de moto. Saí pronto para mexer com as motos. Mas ainda era pouco. Eu via os carros. Então, eu chamei um amigo meu para nós montarmos oficina de moto. Montamos oficina de moto e carro junto. Quando tinha moto, nós trabalhávamos na moto. Quando tinha o carro, nós trabalhávamos no carro. Trabalhei com ele. Mas, sociedade para mim não deu certo. Falei, não, não tem como. A coisa aperta. O sócio já começou a pegar serviço para fazer em outro lugar. Então, aquilo ali já havia desonestidade. Eu trabalhava na oficina durante o dia. E trabalhava na pizzaria durante a noite para cumprimentar a renda. Mas, eu saí fora. Falei, não. Vou parar com a pizzaria. Vou parar com a mecânica de carro. E vou recuar mais uma vez. Olha, eu já tinha mudado várias vezes. Então, eu recuei e falei assim. Essa será a última vez que eu terei que recuar. Porque, quando eu vim, eu vou vim forte. Então, eu fui trabalhar no hospital famosíssimo aqui em São Paulo. Ganhando um belo de um salário. Era um belo de um salário. A minha vida se tornou muito melhor financeiramente. Tranquilo. Mas, eu não era feliz fazendo aquilo ali. Então, eu trabalhei dois anos no hospital. E, nesse meio, nesse meio a dois anos, fui estudando vários cursos. Online, presencial. Um monte de coisas. E, quando chegou, depois de dois anos, eu saí do serviço. E, aí, eu falei assim. Agora, eu alugo um ponto? Eu trabalho em uma oficina para alguém? Ou eu começo do zero? Né? Então, eu falei assim. Eu vou numa oficina perguntar para um cara. Cheguei na oficina para um cara e falei assim. Cara, eu fiz uns cursos. Eu vejo aí sua oficina tem um tempo. E, eu quero saber de você. Quanto ganha um bom mecânico? Aí, ele falou. Você é um bom mecânico mesmo? Você considera um bom mecânico? Falei. Não, cara. Eu estou estudando para ser o melhor. Para ser um dos melhores, né? Então, eu quero saber. Aí, ele pegou e falou o seguinte. Eu vou te dizer uma coisa assim. Se você é um bom mecânico. Um bom mecânico não trabalha para ninguém. Porque, se você sabe fazer. Porque, você vai trabalhar para os outros. Se você pode ganhar lucro. Porque, você vai dar lucro para os outros. Foi isso que ele me disse. Então, de lá para cá, eu passei a estudar o dobro. E, aí, comecei aqui. O cara vê tudo isso aí. O cara fala assim. Pô, tu cara começou bem demais? Pois, não era assim. Tá? Aqui, só tinha um gaio de árvore. Vindo aqui para cima. E, tinha uma sombra de baixo. Eu falei. Eu vou começar debaixo dessa sombra. E, comecei ali debaixo daquela sombra. Maravilha. Feliz da vida. Falei. Ah, que eu estou abafando. Pois. Logo em seguida. Fui na auto e peça. Comprar peça. Quando eu chego lá. O cara está comprando peça. Eu falei. Vai trocar onde que é? Ele falou. Não, eu compro isso aqui. Que eu vou procurar um mecânico para trocar aí. Aí, eu falei. Eu sou mecânico. Eu troco. Ele falou. Você troca? Troca. Passa o scanner lá. Eu falei. Passo. E, eu tinha começado com pouco dinheirinho. Comprado um scanner. Que não vou falar o nome aqui, né? Que eu não quero falar mal de marcas, né? Mas, é um scanner que se o cara me chama no privado e pergunta. Eu vou dizer para não comprar, né? Vou dizer para vocês assim, ó. Começa com a letra G. E a empresa começa com a letra P. Saia fora, tá? Cheguei, trouxe uma paratia aqui. Fui passar o scanner. Fui passar o scanner. E, quando cheguei aqui, cara, o scanner não entrou no carro. E, o cliente ficou meio assim. Logo, deu uma chuva. O cliente esperou passar aquela chuva e entrou no carro. E, ó. Foi embora. Aí, eu falei. Preciso de uma cobertura. Mas, eu não tinha dinheiro para fazer uma cobertura. Então, eu peguei uma lona. Fui lá. Comprei uma lona. Estiquei. Eu queria comprar uma lona de caminhoneiro. Mas, não achei. Era muito cara também. Então, eu botei uma lona azul aqui. Estiquei uma corda para o pé de coco. Uma para o pé de ave. Bati um prego. E, pronto. Entrei para debaixo. Aí, chovia. Fazia aquela poça. Eu corri um pau debaixo para aquela água sair fora. E, ali debaixo, eu troquei muito embreagem. Arranquei muito motor fora. Motor de X-Post. Motor de Corolla. Motor de Uno. Motor de Coça. Motor de Palio. Motor de Fusca. Nossa. Arranquei tudo ali. Fiz muita coisa ali. Começava a trabalhar. Botava um papelão debaixo. Mas, quando eu levantava, o papelão já tinha virado uma lama. E eu estava todo sujo. Graxa pela cara. E eu não estava nem aí. Mas, graças a Deus, honrosamente, ganhei o pão de cada dia nesse tempo. Mas, o que tem a ver a minha história, o meu começo, com você que quer começar hoje? Hoje, cara, vem comigo. Hoje, hoje, eu tenho ferramenta para trabalhar tranquilo. Ferramenta de ponta. Eu fiz curso de quase tudo que você pensar aí, cara. Na internet aí. Recentemente, agora, eu estou fazendo um curso de diesel. Mais um de diesel. Acho que eu já fiz uns três aí. Estou fazendo um de ar-condicionado. Preciso aprender mais um pouco ali de rede de comunicação, que eu tenho acesso por uns dois anos aí nesse treinamento. Treinamento fantástico. Tá? E, cara, só me falta o curso agora de câmbio automático e um curso de reparo de módulos. Né? Para eu fazer aí. E me falta isso aí. Mas, eu vou dizer para vocês. Hoje, se você está pretendendo começar, a primeira coisa que você vai enfrentar é as escolas mentindo. Tá? A primeira coisa. Me desculpe aí o dono de escola, mas é a primeira coisa. Por quê? Você chega na porta da escola e você fala assim, eu quero me tornar um excelente mecânico. Aí, o cara fala para você, você vai aprender tudo. Tudo que você quiser, você vai aprender. Né? Aí, você sai, você vai e paga o curso caro para caramba, esforço, aquela coisa. Quando termina, o cara fala, galera, falta uma semana para terminar, passa um cara no meio. Galera, quem é que vai fazer o curso de injeção eletrônica? Quem é que vai fazer o curso de injeção eletrônica? Quem é que vai fazer o curso de elétrica? Aí, você fala, Xem, mas eu paguei para aprender tudo isso. Não vou aprender? Aí, o cara fala, não. O de injeção eletrônica é um, o de elétrica é outro. Aí, começa, né? Porque, se o cara chega lá no dia, fique sabendo você. Você, primeiramente, vai ter que estudar um curso de mecânico, tá? Durante aí, uns seis meses, se for presencial. Se você for um cara autodidato, um cara bem, como é que eu vou dizer, um cara disciplinado, um cara bem disciplinado, você consegue aprender online. Você consegue aprender mecânica online, cara. Mas, você tem que ser disciplinado. Você tem que se cobrar. Porque, lá, você não tem professor para te pegar no pé. Você não tem ninguém para te pegar no pé. Quem pode pegar no teu pé é a tua própria consciência. Então, se você vai estudar online, você pode aprender. Mas, você tem que se esforçar. Você tem que acordar cedo. Você tem que estudar. Você tem que batalhar para você aprender. Tá ok? Então, é a primeira regra. Tá? Então, você vai estudar primeiro mecânica. Depois, você vai estudar elétrica. Aí, depois, você vai estudar injeção eletrônica. Com esses três treinamentos, você já pode começar a trabalhar. Se você começar só com curso de mecânico, você vai quebrar. Se você começar só com curso de elétrica, já é alguma coisa. Mas, também, não vai dar muito certo. Se você começar só com curso de injeção eletrônica. Se você tentar começar com curso de injeção eletrônica. Você vai estar começando de cima. Você tem que conhecer elétrica e tem que conhecer mecânica. Então, assim, galera. Chega um carro em cima do guincho. O defeito é o quê? É elétrica, eletrônico ou mecânico? Por isso, você tem que ter essas três bagagens. Por mais que você não mexa, mas você vai ter cacifre para dar um diagnóstico. Olha, aqui, está na injeção eletrônica. Eu não tenho uma máquina de limpeza de bico, mas pode levar lá que o cara lá tem e vai limpar. Mas é bico. Olha, aqui o defeito está no relé principal. O linha 30 não está recebendo alimentação. O pino 30 não está recebendo alimentação linha 30. O pino 15 não está recebendo alimentação linha 15. A bomba está sem alimentação positiva. A bateria está ruim. O alternador não está gerando. Então, você tem que saber isso para você começar. Bacana? Então, assim, você que vai começar. Primeira coisa, não importa onde você vai começar, mas comece. Comece de baixo, mas comece. Agora, um erro é você alugar um puta de um galpão, sendo que você só tem 20 mil reais. Aqui eu tenho um scanner que chega a quase 20 mil. Aqui eu tenho um scanner que chega a seus 6 mil. Aqui eu tenho uma chave 10 que você já paga 15 conto. Aqui eu tenho uma reta. Aqui eu tenho um carrinho. Aqui eu tenho TV. Aqui eu tenho um osciloscópio. Tudo é muito caro. O meu elevador, eu quero mandar um abraço para todo mundo, para cada um que me doaram o meu elevador. O meu elevador foi ganhado. Me deram. Me deram esse elevador. Eu, sem esperar nada em troca, eu já ajudei e ajudo muita gente, né, galera? Mas eu prefiro deixar muitas vezes em off para eu não expor as pessoas que eu ajudo. Então, eu prefiro deixar em off. Eu sei quem precisa. Quando o cara vem conversar comigo, nas palavras dele, eu sei. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A verdade existe uma só. Eu falo com mais de mil pessoas por semana, tá? Mais de mil pessoas por semana eu falo. E muitos querem ajuda. Aliás, todos querem, né? Mas só que, tipo assim, eu sei quem realmente precisa de ajuda. Porque o cara começa a contar uma história e aquela história é furada. Daqui a pouco ele mesmo se contradiz. Então, quando o cara se contradiz, eu já sei que ele não está falando a verdade. Quando o cara está falando a verdade, pode ter certeza que eu vou ajudar esse cara, tá? Eu vou somar com esse cara. Porque eu já estive no lugar dele. E as portas eram fechadas para mim. Uma chave 10 eu tive que pagar. Tudo eu tive que pagar. Mas passou-se um tempo, eu ganhei muito conhecimento. Comecei a ajudar muita gente. E esse pessoal acabaram se juntando aí, né? E me presentearam com um elevador. Um cara que nem tinha elevador se juntou com uma galera para me dar um elevador. Olha só. Um cara que não tinha. Quero mandar um grande abraço para o meu irmão Cláudio, de Minas Gerais, lá de BH. O cara, ele não tinha elevador. E ele fez todo um movimento para me presentear com o elevador. Ele não tinha nome. Então, ele buscou o meu irmão Fábio F.R. Porque sabia que o cara tinha nome. Sabia que as pessoas iam confiar nele, né? Então, é um cara que ele montou toda a estratégia. E ele começou, depois dessa ação que ele fez, houve outras ações boas na minha vida, né? Na vida de outras pessoas que eu também estou sempre ativo. Então, eu, o canal X-Mecânica, o canal Auto Center FR e muitos outros canais. E uma galera toda que não tem canal, mas que tem força, que tem Deus no coração. Nós se juntamos e estamos sempre fazendo algumas ações. Tá bom? Então, assim, meu povo. Vocês hoje, que vai começar. Primeira coisa. Vamos ao primeiro passo. Curso de Mecânica, Elétrica e Injeção Eletrônica. Depois dos próximos cursos, são agregados. Um curso de Transmissão Automática, Transmissão Automatizada. Um curso de Rede Cam. Um curso de Injeção Direta. Um curso de Reparo de Centrais. Um curso de Ar Condicionado. Isso vai de você. Você pode simplesmente fazer só mecânica e dizer, não. Eu quero trabalhar só com mecânica e fazer somente mecânica e não fazer mais nada. Se precisar de uma elétrica, ligar para um eletricista para vir na tua oficina. Depende de você. Quando você faz uma coisa só, é mais fácil. Então, é simples. Você faz três cursos, começa, tudo maravilha. E qual que é a parte ruim? Galera, a parte ruim, olha, tem parafuso que tu vai soltar. Tu vai passar um dia inteiro para soltar um parafuso. No final do dia, tu quer cobrar pelo aquele trabalho todo, o cliente não quer te pagar. O cliente já chega na tua porta falando que está difícil. Eu tenho um carro aqui para consertar. Quanto que fica para um cara que está desempregado há seis anos? Quanto que fica para um cara que não está trabalhando? Ou meu carro está quebrado. E que não sei o quê. Aí chega final de semana, tu vê o cara na balada. Tu vê o post do cara no Facebook, no restaurante. Tu vê o cara postando no futebol, mais uns amigos tomando cerveja. E o cara chega na tua oficina dizendo que não tem dinheiro. Chega o cara com o carro arrebentado de som. Puf, 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 puf. Aí tu fala, olha, para passar o scanner aí é 150 reais. Mais o osciloscópio, mais 100. Ou seja, dá um total de 250 para eu monitorar a injeção do seu carro. O cara falou, você está louco? Não, é muito caro. Mas ele meteu um monte de som no carro dele. Gastou com som e esqueceu de consertar o carro. Porque sem o carro ele não consegue carregar o som. Mas ele não está nem aí. Isso é aqueles clientes que tu vai ter que filtrar. Tu vai ter que se afastar um pouco. Falar, olha, aqui na minha oficina é assim, assim, assim para eu consertar. Se você não quiser, cara, leva em outra oficina. Mas aqui meu diagnóstico, tudo certinho. E cara, honestidade. Eu posso dizer que eu sou 100% honesto na minha oficina. Mas eu cobro para suspender um carro no elevador. Eu cobro para passar um scanner. Eu cobro para passar um osciloscópio. Eu cobro para dar uma olhadinha. Eu cobro para dar uma apertada no parafuso. Eu cobro para tudo. Ah, o cliente veio aqui comigo. Gastou lá mil reais. Poxa, vou botar o carro do cliente ali. Vou suspender, não vou cobrar nada. Vou passar um scanner e não vou cobrar nada dele. O cara está me ajudando, eu vou ajudar ele também. Agora o cara chegou pela primeira vez. Já quer fazer um serviço e não quer pagar. Já teve cara que já chegou e falou. Eu quero consertar o carro. Mas será que dá para você consertar sem trocar a peça? Já teve cara que me falou isso. Entendeu? Então eu já peguei de tudo. Já peguei cara que quer garantia do motor depois de um ano. O motor dele depois de um ano. Ele deixou o carro ferver. Matou o motor do carro. Queria garantia de novo. Eu já peguei cara que não queria pagar. Eu peguei um Peugeot que estava com a bandeja colada. Eu comprei a ferramenta especial para soltar a bandeja. Mesmo assim ela não soltou. E eu se matei tirando. Aí a panela quebrou uma pontinha ali. E o cara queria que eu pagasse a panela dele. Eu já peguei cliente de todo jeito. Mas também eu tenho cliente bom. Tá? Tem um cliente aí muito top. Tem o Ribeiro. Tem o César. Tem o... O... O Cristiano. Tem um irmãozinho aqui de cima também. Que tem um cozinho azul. O Lando. Né? Tem um Rony. Então eu tenho muitos clientes bons também. Tá galera? Eu confesso que eu perdi um pouquinho de cliente. Porque eu passei a trabalhar mais com treinamentos. Osciloscópio, transdutores. Mas já estou contratando mecânico para trabalhar aqui também na Ex-Mecânica aí. E poder cada dia mais atender nosso cliente. Então chega às vezes, desde a tua oficina, que tu vai lá e faz um curso de reparo de módulo. E aí tu fala assim, ó. Eu quero fazer um curso de conserto de módulo. Aí tu quer trabalhar na bancada. Escolher uma outra área. Mas também tu não quer abrir mão dos teus clientes para outras áreas. Então tu vai ter que chamar uma pessoa para trabalhar para ti. Para tu pagar por comissão. Para tu pagar por porcentagem. Para tu pagar por carteira assinada. Mas tu tem que ter uma pessoa para trabalhar para ti. Tá bom? Então é isso, ó. O intuito maior desse vídeo era mostrar para vocês assim, ó. Que você vai começar. Não é meio maravilha como você imagina. Como você vê lá os mecânicos tudo de branco aí nas concessionárias. Ali o mecânico só faz uma coisa. Só troca óleo. O outro mecânico só troca vela. O outro mecânico... Cara, você é o cara que faz tudo. Você vai ser o cara que faz o freio, a elétrica, a mecânica. É o gestor. É o cara que vai ter que administrar o dinheiro. Os primeiros meses, você não lucra nada. Eu fiquei seis meses sem lucrar um real na oficina. O dinheiro que entrava, eu comprava a ferramenta. Porque eu estava recebendo o seguro de desemprego. Então assim, tem que ter toda essa manha. Vai começar. Às vezes você quer começar na avenida principal. Mas você não tem dinheiro para a avenida principal. Você tem dinheiro para começar na avenida mais escondida. E deixar um dinheirinho guardado. Olha, se você é um bom mecânico, o cliente vai até você em qualquer lugar que você tiver. Você pode estar dentro de um túnel. Você pode estar no fundo do oceano. O cliente vai lá atrás de você para você consertar o carro dele. Mas desde que você seja bom e honesto. Essa é uma fama que você vai ter que espalhar para todo mundo na sua redondeza. Que você seja um cara bom no que faz, cuidadoso no que faz e ainda honesto. Aqui eu já tive chance de lesar o cara com câmbio. O cara chegou aqui reclamando de câmbio. Que o carro dele não estava entrando marcha. E o defeito era o motorista. Ele não estava sabendo colocar as marchas. Dois carros já chegou aqui para mim. Já teve cara que trouxe carro para fazer alternador. E o defeito era só correr do alternador que tinha quebrado. Já teve cara que me trouxe o carro para fazer motor de arranque. E o defeito era comutador da chave. Então assim, já teve cara também que me trouxe o carro para passar scanner. Dizendo que era só para apagar a luz. Eu não passo scanner para apagar a luz. Porque eu já sei que eu vou cobrar do cara. Eu vou apagar. O cara vai sair. Aquela luz vai acender de novo. Então eu não cobro scanner para isso. Scanner eu cobro um diagnóstico fechado. Para eu achar o defeito e falar para o cliente. Olha, o defeito do seu carro está aqui. Então hoje, tanto cliente que está me assistindo. Tem que valorizar quando você encontrar um mecânico bom. Mecânico honesto. Mecânico honesto não é aquele que dá uma olhadinha para você. Não é aquele que bota o conecto em todo lugar e não te cobra nada, não. Mecânico bom é aquele que acha o defeito do seu carro. É aquele que conserta o teu carro. E cobra o valor pelo trabalho dele. O valor real. É aquele que se trocou um fusível. Eu já troquei um fusível de um carro. Eu tinha cobrado o diagnóstico do cara. Fui fazer o diagnóstico e descobri que era um fusível. Eu tinha cobrado sem conto na época. O cara não quis pagar. Mas sem reais para trocar um fusível. Eu falei, antes eu te cobrei um diagnóstico. E agora eu descobri que o defeito era o fusível. Mas até para descobrir que é um fusível, é caro. Por quê? Qual que era o defeito? Bomba do ABS acendendo. E o defeito era fusível em cima da bateria. Bomba do ABS, luz do ABS acendendo. E o defeito era um fusível em cima da bateria. Olha só. O fusível estava queimado? Não estava. Mas o fusível estava entrando 12 volts de um lado e saindo 9 do outro. Olha o B. Então, para descobrir um defeito desse, você tem que estudar muito. Você tem que saber o que está fazendo. Saber testar. Os componentes. Fusível não se testa com teste de continuidade, não. Fusível se testa de outras maneiras mais eficientes. Então, até para testar um fusível, você tem que ser um grande reparador. Tem que ser um mecânico. Tá, galera? Então, hoje, eu trabalho comercializando osciloscópios, transitores, muitas ferramentas para mecânico. Eu trabalho também ministrando treinamento online presencial. E de vez em quando, eu estou pegando os carrinhos aqui para fazer um diagnóstico. Porque eu também gosto de estar com a mão na massa. Fazer um reparo. Fazer um motor. Pega uma moto também para resolver. Então, eu gosto de estar com a mão na massa. E eu gosto muito de poder aquele pimpino que ninguém resolve. Aquele que está travado. Aquele que o cara fala assim... Estou levando para você porque não tem mais para onde levar. E está aqui, cara. Eu estou há seis meses. Estou um ano sofrendo com esse veículo. Já veio um moto aqui com um cara que estava sofrendo por seis meses. Já veio um carro com o cara que estava sofrendo por um ano. Já veio carro com motor condenado e não era motor. Era só um curto no bico injetor. Então, assim. Eu me deparo com todo tipo de defeito. Com todo tipo de pessoas. E eu sei atender cada um deles. Tá? Então, é isso aí. Hoje eu estou com a minha oficina montada. Graças a Deus. Eu não tinha dinheiro para pagar um prendeiro. Então, eu caí para cima. Deixa eu virar aqui para lá. Olha aí. Eu caí para cima para levantar essas paredes aqui. Levantei essas paredes. Tive ajuda de um amigo meu também que veio aqui fazer uma massa. Teve outro que veio aqui botar um bloco. Mas eu. Teve um que caiu do andame. E é assim. Mas as paredes estão aí levantadinhas. Tudo tranquilo. 100% a minha oficina. Hoje, graças a Deus. Tenho máquina de limpeza de bico. Tenho scanners. Tenho osciloscópio. Tenho ferramenta de primeira aqui. Para a gente poder fazer testes em bancadas. Tenho teste de baterias. Tenho ferramenta de todo jeito que você pensar. Tudo bacana para a gente poder atender cada dia melhor o nosso cliente. Tá? Tanto o cliente que vem aqui para a gente consertar o carro. Como o cliente que vem aqui para aprender osciloscópio e transdutores com a gente. Então, tenho certeza que quem veio aqui está satisfeito. Quem está no treinamento online também está satisfeito. E a gente está aqui. Eu não compro todas as ferramentas, tá galera? Eu vou comprando conforme o veículo vai chegando. Conforme o meu cliente vai trocando de carro. Ah, o cara pegou uma BMW. Poxa, então eu vou comprar as ferramentas de fazagem da BMW. Porque agora eu tenho um cliente que tem uma BMW. E por aí vai. Tenho muitas ferramentas especiais. E essa é a minha oficina aí. Tá? Ficou muito show. Do jeito que eu gosto. Eu gosto do negócio mais rústico, mais antigo. Por isso que minha oficina... Eu sempre quis dar essa cara daquelas oficinas lá. Dos caras que consertavam... Que restaura carro, né? Que tinha aqueles programas que restaura carro nos Estados Unidos. Então eu sempre gostei muito. Gosto muito das coisas antigas. Então por isso eu quis fazer minha oficina nesse padrão. De uma oficina rústica. Uma oficina garagem mesmo. Mas uma oficina que vai atender o cliente bem. Oficina limpinha. Tudo organizado. Tudo bacana aí. Tá? Então... Eu quero dizer para você que está começando. É possível. Você vai conseguir. Tá? Você também vai conseguir. Mas não vai ser fácil. Então tenha determinação. Se você... Tá reclamando hoje. Tá com tua oficina grande. E tá reclamando. Saiba que tem pessoas. Que tá sofrendo mais do que você. É... Eu vi a cara reclamando dentro de oficina... Dentro de grupo de WhatsApp. Né? Sendo que o cara... Não tinha... É... Não tinha noção... Do... Do... Quanto era sofrido pra mim. Um dia de chuva. Raio caindo. E eu debaixo de um carro. Trocando embreagem. Aquela água. Ela chega e empossava aqui do lado da minha barriga. Assim. Passava por cima de minha água. De tanta água que vinha. E eu botando o câmbio no lugar ali. E consegui vencer. E... Graças a Deus. Hoje eu tô com minha oficina. Hoje eu tô pronto pra trabalhar. Hoje eu tô feliz que Deus realizou todos os meus sonhos. Toda a minha realidade. É... Eu tenho vídeos lá atrás de quando eu comecei. É... Eu falei. Não vou apagar esses vídeos. Porque eu quero que esses vídeos fiquem aqui. Pra eu nunca esquecer de onde eu vim. Pra minha humildade sempre tá prevalecendo aí em primeiro lugar. Beleza? Então assim, galera. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que quer começar. É possível. Mas ouça meus conselhos. Comece de baixo. Suba um degrau de cada vez. Tenha os pés no chão. Não queira dar um passo maior do que você suporta. Porque você fala assim. Bom, aquele degrau tá longe. Olha o carrinho ali. Eu falo. O carrinho ali tá longe. Eu vou saltar até ele. Mas e se eu não conseguir? Eu vou me enralar todo. Não é isso? Pois a vida é assim também. Você quer dar um passo maior do que você pode? Se você der certo, você estoura. Mas também se der errado, você vai se quebrar todo. E vai ter que recomeçar do começo. De onde você já deveria ter começado. Então comece logo do começo. Pra quando você decolar, você não ter que voltar pro começo de novo. Você só seguir tua vida à frente. Beleza? Então é isso aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer todos vocês que estão inscritos no canal. Porque todos vocês que estão inscritos aqui, ó. Também me ajudam. Eu quero agradecer vocês que compartilham os vídeos da X-Mecânica. Que indicam meu trabalho. Que vê a minha humildade. Que se identifica comigo. E que compartilha. E você que não se identifica, eu te peço desculpa por alguma coisa que eu te fiz. Alguma coisa de errado. Nunca tive a intenção de te fazer mal. Mas infelizmente a gente não vai conseguir agradar a todos, né galera? Então eu quero agradar o máximo que eu puder. Você que tem uma visão ruim de mim, me chama. Conversa comigo ali. Alex, olha cara. Eu tenho uma visão ruim de você. Por que disso e disso. E a gente vai trocar uma ideia. Nós vamos conversar. E eu tenho certeza que você vai mudar a tua opinião a respeito de mim. E nós vamos se encaixar muito melhor nessa vida aí. Com certeza, tá? Porque eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui. Mas se brincar, talvez eu não vou ter nem oportunidade de editar, de gravar. Porque a vida é um sopro, né galera? Então não vale a pena a gente ficar com rancor de ninguém. Não vale a pena a gente querer ser mais do que os outros. A gente querer ser rei, ter o rei na barriga. Porque a gente não somos nada. Aqui nós somos pó. Aqui nós já nascemos mortos. A verdade é essa. Nós já nascemos mortos. Então nós temos que se apegar com Deus. Para que Deus possa nos guiar e realizar nosso sonho. Porque nós planejamos e Deus realizamos. E aí galera, viu aí o vídeo? O vídeo fica um pouquinho comprido, né? Mas é que eu quero fazer um vídeo para você mesmo que está pensando hoje em começar. Hoje atualmente, quando eu fiz essas imagens que vocês acabaram de ver. Eu estava ainda com a oficina. No finalzinho eu ainda estava arrumando as coisas aqui, né? Vocês viram que estava tudo muito limpinho. Hoje a realidade já estava bem outra. Acho que está um mês depois, né? Um mês e pouco depois dessas imagens que eu gravei para vocês. E está aqui o cara hoje que está à frente da ex-mecânica aí. Em questão de mecânica, né? O Thiaguinho está aí faz um mês e pouco, né Thiago? Um mês e pouco. O Thiago está liderando tudo aqui. Eu aqui não opito mais nada. Só veio aqui mesmo só para ajudar. Se não for para ajudar também não veio nem para atrapalhar, né? Então o Thiaguinho está liderando tudo aí. O Thiaguinho formado aí em mecânica. Mexe com câmbio automático também. E vai estar fazendo mais outros cursos. Inclusive o nosso agora de osciloscópio e transdutores. Para depois também o Thiago já está aplicando também o osciloscópio e transdutores também nos carros aí tranquilo. Vai facilitar muito o diagnóstico. Quando ir na casa do cliente agora olhar um carro, já vai levar o osciloscópio, o filtro de CR ali, pô, bateu lá. O cliente, ó, já era aqui, ó. A imagem boa é essa aqui, essa sua. É o 100% de certeza, né? É o 100%, né Thiago? O osciloscópio é muito bom. Então é top demais. E hoje, Thiago, esse vídeo é o vídeo quem quer ser mecânico, né? Aquele cara que vê você, pô, eu quero ser igual o Thiago. Aquele cara que passa de frente à Honda, vê lá cinco mecânicos, às vezes ele leva o carro dele para fazer uma revisão. Cinco mecânicos lá, tudo de avental branco. Os caras passeando, né? Andando devagarzinho. Até para botar uma chave 10 no painel, o cara demora. E o cara se apaixona. O cara fala, rapaz, eu quero ser isso. Eu quero ser mecânico. Eu já tive esse sonho, né? Eu quero ser mecânico. Hoje, o cara que está querendo começar, Thiago. Qual o seu recado para o cara? O que você tem a falar para ele? Olha, foco, esforço e dedicação. Eu acho que essas três coisas, no começo, não podem faltar. E, assim, não é você ser melhor, é você ser o seu melhor. Dar o melhor de si. A gente sabe que hoje o cara pode ter 30 anos de experiência, né? Se ele não estudar, não adianta. Então, hoje, quem está na frente, quem busca a modernidade, aquele cara vai estar sempre na frente. Não na frente de, ah, eu estou na frente de fora. Não. É o seu melhor. Você vai estar na sua frente, entendeu? Então, o recadinho é esse aí. Sempre dê o seu melhor em tudo. Procure bastante conhecimento. E uma coisa que eu levo para mim, né? Eu trabalhei em cinco oficinas. De cinco oficinas, quatro, só trabalhava com carro importado e nacional. E eu via uma coisa assim, quanto mais o cara sabia, menos humilde ele era. Então, leva isso para a vida de vocês, né? Quanto mais você sabe, mais humilde você tem que ser, né? E em cima disso aí, você vai crescendo cada vez mais. Entendeu, galera? Coisa melhor, não. E o Thiaguinho só tem 24 anos. Isso que me surpreende nele, cara. Ele tem 24 anos, sabe bastante. Tem estar na frente aqui da oficina. Não preciso vir aqui. É raro as vezes que eu preciso vir para ver alguma coisinha. O resto, ele desenrola tudo. Aqui atrás de nós está um Onix aqui que ele está desenrolando a transmissão, né, Thiaguinho? É, é. Desenrolando a transmissão. Tem um símbolo lá que está fazendo a cabeçote. Ontem foi o Ford Car. É o Ford Car. É o quadro daqui atrás. O quadro trincado. O quadro trincou, ó. Aí, está vendo? Você pega aí um carro... Que ano que é? 2019. 2019. E aqui o quadro traseiro ali trincou. Está vendo? Teve que substituir. Então, o Thiago nem me chama. Ele mesmo desenrola tudo. Eu não preciso vir aqui. Hoje eu estou lá no torno. Eu trabalho lá no torno. Eu trabalho com o negócio dos transuntores. Eu estou na correria danada aí. E o Thiago aqui tem dado conta tranquilo. A minha vida mudou muito, né? Agradeço a todos vocês ali que viram aquele vídeo. Se comoveram com a minha situação. Muita gente até hoje comenta. Pô, que humildade, cara. Parabéns. Você vai longe, né? E graças a Deus. Em tão pouco tempo, Deus me abençoou tanto que parece que eu tenho 30 anos na reparação automotiva. Mas, na verdade mesmo, eu tenho... Que eu comecei sozinho mesmo. Acho que tem uns 3 anos e meio que eu comecei sozinho. E mais uns 2 anos e meio ali que eu vim na mecânica da moto. Trabalhando em oficina de carro também. Graças a Deus, fui bem abençoado aí. E pessoal, uma coisa que chama atenção no Alex, né? A gente não se conhece há tanto tempo. Mas os canais que eu acompanho no YouTube, a gente vê aqueles caras que só postam, tipo, o bom. Ah, eu já comecei com um monte de ferramenta e tal. Ele mostra as ferramentas, né? O Alex, não. Quem buscar o vídeo do Alex sabe que ele começou debaixo da lona. Ele filmou, ele provou. Todo mundo vê o crescimento dele ali no YouTube, né? Então, até hoje eu não achei um canal. Assim, o cara filmar ali, ó, debaixo da lona. O feio, né? Filmar o feio, né? É não, filmar o feio, né? Não tô querendo falar. É, filmar o feio. Mas, meu, é difícil. Todo mundo sabe que quem veio lá debaixo, trabalhando na terra ali, sabe o quanto é difícil crescer. Então, ele mostrou isso, né? Hoje eu não vejo um canal que você acompanha desde o começo, que o cara mostra ali o começo difícil. Pra hoje ele chegar na oficina, ver a oficina montadinha, com elevador, com as ferramentas. Quem é do ramo da mecânica sabe que não é fácil. Graças a Deus, tem uma novidade pra você. Você falou, né? O Thiago aqui, o Thiago pede e a gente atende. O torquímetro é de estalo de baixo torque, né? De baixo torque, né? Então, comprei. Aí, ó. Comprei. Tá chegando. Comprei, tá chegando. Ah, não. Nem fala, pessoal. Comprei, porque o Thiago mexe com transmissão e precisa, né, cara? Não adianta você achar que tem o braço torquímetro, né? Que não tem, né? É, porque você tem um corpo de válvula aí de alumínio, né? Um material mais reforçado. É. E no torque, você pode travar uma válvula de gaveta, né? Olha aí. Quem sabe, né? Sabe que a válvula de gaveta vem e vai. Então, se você tem um torque excessivo, você empena esse corpo de válvula, você pode ter uma válvula de gaveta travada por um defeito que o profissional colocou. Por falta de um torquímetro, né? Entendeu? Então, ah, a ferramenta é... Não, não é cara. Muitos caras que falam assim, ó, torquímetro, que nada. Aperta no braço aí, sempre foi. Um dia, dá errado, né? A gente faz 20 anos certo, mas no dia que dá errado, a gente não tá pronto pra aceitar o prejuízo. Aceitar o prejuízo. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Recadinho do vídeo. Você quer ser mecânico. Acho que não ficou nada. Acho que você que quer ser... Agora, ou você desiste ou você se apaixonou mais ainda pela profissão, porque eu mostrei um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história. Você tá vendo aqui o Tiago, com 24 anos, já é um super mecânico, tá? É um mega mecânico. O cara tá à frente da ex-mecânica, tá? Eu não me envolvo aqui. Ele conversa com o cliente. Ele faz tudo aqui. Tu compra a peça. Ele é ele. Aqui o cliente chegou. Não vai falar mais comigo. Fala é com o Tiago, tá? Então, assim, agora, você aí que tava com aquele sonho, ou você se apaixonou de vez, ou agora você mudou e fala, não, não é mecânico, eu quero ser não. Eu quero ser doutor. Quero ir pra mesa do escritório, quero fazer outra coisa, né? Beleza? Então, fica com Deus aí. Deus abençoe. Muito obrigado a todos aí que assistiram esse vídeo. Gostou? Deixa aquele like. Não gostou? Tá bem. Deus abençoe também, tá bom? Um abraço. Um abraço. Um abraço.